Sejam bem-vindos ao canal Física e Meteorologista Rodrigo César. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor se inscreva. E vamos apresentar hoje mais uma previsão, também elaborada pelo modelo GFS do NCEP da NOA. Agora para o intervalo entre 7 e 13 de março do corrente ano de 2023. Os dados de entrada do modelo são de 28 de fevereiro de 2023. Ao lado, aqui, os acumulados de chuva que são previstos em milímetros. Região sul, conforme eu já frisei na previsão que eu indiquei para o mês de março, na primeira semana do mês, a oscilação antártica estará negativa, que vai favorecer mais chuvas na região. Mas a partir do dia 7, a oscilação antártica estará positiva, algo que vai dificultar a entrada e a atuação de frentes frias na região sul do Brasil. Então, os acumulados para a região, entre os dias 7 de março e 13 de março, serão acumulados relativamente pequenos, principalmente para o Rio Grande do Sul. Santa Catarina terá pouca chuva também, e ela deverá ser mais significativa para o leste do estado. E essa chuva deverá oscilar entre 15 e 35 milímetros. Paraná, a chuva mais significativa é para o oeste do estado. Em alguns locais, principalmente no extremo oeste paranaense, a chuva poderá chegar até 75 milímetros, dentro do intervalo de 7 a 13 de março do corrente ano de 2023. Sudeste, a chuva em grande parte da região diminui, em relação ao período anterior da previsão. São Paulo terá os melhores acumulados, assim como o sul de Minas Gerais. Os acumulados dentro de São Paulo poderão oscilar entre 35 e 55 milímetros de chuva. No sul de Minas, da mesma forma. Os acumulados serão mais modestos do que na atualização passada. No Rio de Janeiro, em grande parte dele, com exceção do sul do estado que deverá ter mais chuva, a perspectiva é de pouca chuva, assim como também no Espírito Santo, e grande parte do estado de Minas Gerais. Nesses locais, a precipitação deverá oscilar entre 5 e 25 milímetros apenas. Reforçando aquilo que nós sempre falamos, em cada uma das previsões que são abordadas pelos modelos, e que eu sempre reforço aqui no canal. Os acumulados significativos de chuva de forma isolada ou de forma espacializada poderão ocorrer nessas regiões resultantes da atuação de cúmulos nimbos individualizados ou de pequenos aglomerados de cúmulos nimbos, que têm pequena dimensão ou pequena grandeza horizontal, da ordem de 5, 10, 15, 20 quilômetros. Esses aglomerados de cúmulos nimbos ou cúmulos nimbos muitas vezes isolados, eles passam desapercebidos pelos modelos, ou seja, os modelos não conseguem prever a atividade desses centros de baixa pressão de pequena grandeza horizontal. Com isso, acumulados significativos poderão ocorrer de forma isolada ou esparsa nas regiões. No entanto, nessa região, por exemplo, do norte de Minas Gerais, poderão ocorrer chuva significativa, provocada por cúmulos nimbos individualizados ou por pequenos aglomerados de cúmulos nimbos. No entanto, para a maioria das áreas do sudeste, deverá prevalecer a previsão estabelecida pelo modelo GFS. E para o centro e norte de Minas, deverá prevalecer a condição de pouca chuva mesmo dentro do intervalo da previsão, que tem validade entre os dias 7 e 13 de março. Centro-oeste, a chuva é mais significativa no centro-norte do Mato Grosso. Ela deverá chegar lá até 115 milímetros. Serão acumulados bem significativos que deverão ser registrados dentro do estado entre os dias 7 e 13 de março. Mato Grosso do Sul, os acumulados serão mais modestos aí e poderão oscilar entre 25 e 65 milímetros. Goiás, os acumulados serão moderados, com exceção na região central do estado, onde esses acumulados poderão alcançar os 75 milímetros. Da mesma forma que no norte do estado, os acumulados aqui no norte de Goiás poderão acilar entre 35 e 65 milímetros de chuva. Região norte, muita chuva mais uma vez. Lembrando que o cenário traçado é para o intervalo entre 7 e 13 de março. Por volta do dia 11, chega uma onda planetária de energia em altos níveis na troposfera, que irá intensificar a convecção e, consequentemente, a formação de nuvens cúmulos nimbos, principalmente nas regiões norte e nordeste do Brasil. Então, o modelo deverá estar enxergando também, detectando a chegada dessa onda para indicar muita chuva, sem sombra de dúvida, para grande parte da região norte do Brasil. Acumulados que dentro do estado do Pará, dentro do estado do Amazonas, poderão alcançar os 135 milímetros de chuva. Isso no intervalo entre os dias 7 e 13 de março. Muita chuva está prevista. Além disso, o aquecimento significativo que vem sendo observado do Atlântico Norte, na costa do Pará, do Maranhão, do Piauí e do Ceará, poderá aumentar o fluxo de umidade da Zecite em direção ao interior da região norte. Com isso, muita chuva, sem sombra de dúvidas, é prevista para a região norte do Brasil, dentro do intervalo de 7 a 13 de março. Nordeste, um VECAM está atuando na região, agora no início de março, com centro na região central da Bahia, aproximadamente, e está inibindo a convecção e, consequentemente, a ocorrência de chuva no estado. Lá por volta do dia 11, 12, a chegada da onda planetária de energia vai intensificar a convecção na região. Mas, já antes disso, há condições favoráveis para acumulados significativos de chuva no estado do Ceará, Piauí e Maranhão, principalmente no norte desses estados. Repito, o aquecimento do Atlântico na costa desses estados vai intensificar a chuva na costa do Piauí, Ceará e Maranhão. Maranhão, inclusive, que poderá registrar até 135 milímetros de chuva dentro do intervalo considerado. Rio Grande do Norte e Paraíba, os índices também poderão ser consideráveis. Chá em Pernambuco, Alagoas e Sergipe, menos chuva, assim como também no norte do estado da Bahia. Lembrando que essa chuva, principalmente no semiárido do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas, norte da Bahia e também do Ceará, elas serão chuvas bem irregulares, levando-se em consideração que o Atlântico Sul, na costa leste do Nordeste, continua com temperatura abaixo da média para a época. E agora ele está mais frio do que o Atlântico Norte. Então, essa chuva será bem irregular no interior desses estados do Nordeste, entre os dias 7 e 13. Ou seja, interior do Nordeste, várias áreas do interior da região, com chuva significativa entre os dias 7 e 13 de março, do corrente ano de 2023. Se você gostou, dá um like, compartilhe e comente, que será importante para garantir o crescimento do nosso canal. Então, vamos lá.